O Pintinho Desaparecido Eu não aguento mais Maninho, eu quero sorvete Espere só uns minutinhos Tá bom Sorvete, sorvete, vou tomar sorvete Ei, amiguinho, eu conheço uma sorveteria muito legal E eu posso te levar lá Mas eu não te conheço, eu não vou com você não Ah, vamos lá, eu sou amigo dos seus pais Você não lembra que eu segurava você no colo quando era um bebê? Vamos, depressa, ou vai acabar todo o sorvete da sorveteria Ufa, então vamos comprar sorvete, hein? Cadê? Cadê meu irmão? Onde ele está? Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, meu irmãozinho desapareceu O que eu devo fazer? Não se preocupe, garotinho, já estamos a caminho Detetive Labrador, agora mesmo eu fui ao banheiro Mas quando saí, meu irmãozinho tinha sumido Por favor, encontre meu irmãozinho Não se preocupe, garoto, não há nenhum caso que eu não possa resolver Pintinho 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 Olha só, esse é o brinquedo do meu irmãozinho Então ele deve estar por aqui Vamos continuar procurando Aquele homem parece suspeito Ele fica olhando ao redor Ele deve estar escondendo o Pintinho em algum lugar Ei, pode parar aí! Hã? O quê? Não é o Pintinho? Hã? Do que você está falando? Olha a minha corcunda Poderia ter perguntado com educação Por que rasgou as minhas roupas? Desculpe, eu sinto muito Sr. Camel, por acaso você viu um Pintinho com rosto redondinho usando um boné xadrez? Bem, assim eu vi! Ele estava com uma raposa vermelha e foram na direção da floresta! Isso não é bom! A raposa vermelha pode ser uma sequestradora! Precisamos encontrá-la! Hã? Mas tem três estradas! Hã? Pra que lado você acha que é? Hã? 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 Está cheio de lama aqui! Eles devem ter deixado pegadas! Vamos procurar as pegadas! Encontrei! Essas são as pegadas da raposa vermelha e do Pintinho! Eles foram por aqui! Vamos! Hã? Hã? creativity? Sonho? Hã? Hã? Eu tô cansado! Hã? Essa sorveteria não chega nunca! Não quero mais tomar sorvete! Eu quero ir pra casa! Hã? 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 Hã?! Hã? 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 Hã?妳? Hã? 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 Ninguém pode fugir de mim! Leve-o para a delegacia! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ouçam com atenção! Quando vocês saírem, não saiam sozinhos! Nem aceitem coisas das mãos de pessoas estranhas! Se eles disserem que vão levar você para casa, devem dizer não! E se eles ameaçarem você, nunca hesite em gritar e pedir ajuda a outras pessoas por perto! Socorro! Nunca se esqueça dessas dicas! A polícia cuida do bebê! Dove! Pode levantar! Essa não! Eu tô atrasado! Tá atrasado! Essa não! Essa não! Dove! Venha tomar seu café da manhã! Hã? A mesma coisa de ontem? Isto, isto e isto! São suas comidas favoritas! Ah! Fica pra depois! Eu preciso mesmo ir! Tchau! Espere! Está tão gostoso! Diferente do café da manhã da minha mãe! Eu já tô cansado de comer! Sua mãe se esforça para preparar o café! Ela ficaria triste se eu ouvisse você falar assim! Ai! Meu estômago dói! Ah! Cuidado! Socorro, meu bebê! Senhora Guilherme! Vou levá-la para o hospital! Mas meu bebê... Cuidar de bebê é uma moleza! Pode deixar com a gente! Obrigada! Eu agradeço muito! Bebezinho! Vamos tomar conta de você hoje! Cadê o bebê? O bebê desapareceu! Bebe Gecko! Bebe Gecko! Cadê você? Bebe Gecko! Ufa! Dobby! Bebe Gecko tá nas suas costas! Tá! Tá! Ah! São as cosquinhas! Não pode colocar isso na boca! O bebê Gecko deve estar com fome! Aqui está! Ah! 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 Muito obrigado! Muito obrigado pela ajuda, policiais! Por que ele está chorando? Você está com fome? Ah! Olha só esse brinquedinho! Ah! Deixa eu tentar! Ah! 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 Agora ele está rindo! Porque ele está chorando de novo! Ah! 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 Ele fez cocô! Ah! Prontinho! Ah! 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 Ladrão, socorro! Ladrão? Que fedor! Pare! Polícia! Parado aí mesmo! Não! Parece que ele precisa de ajuda! Então vamos lá! Você não pode fugir de mim! Ei, pare! Parado aí! Cuidado! Ué, cadê o lobo? Ah, a bolsa tá aqui! Ele não deve ter ido muito longe! Mas onde ele se escondeu? Tudo bem, tudo bem! Eu pego! Peguei! 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 Peguei você! Ninguém pode escapar de mim! Bebê Gecko, você ajudou bastante, viu? Meu filhinho! Ele tá dormindo! Obrigada por terem cuidado do meu filho! Foi um grande prazer! Até mais! Cuidar de bebê não é uma tarefa fácil! Isso mesmo! Ser pai ou mãe não é nada fácil! Dope! Tô aqui! Olha só! Por que você acordou tão cedo? Porque eu queria tomar café da manhã com você! Prontinho! Que delícia! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ser pai ou mãe e criar os filhos é uma tarefa muito difícil! Vocês devem agradecer o que seus pais fazem por vocês e amá-los ainda mais! Carro Fantasma na Fazenda Uma pequena fazendeira Ia 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 ia! Tomates fresquinhos! Ia ia! O que é aquilo? Sou um pequeno fazendeiro! Ia ia ia! Coelhinha, cadê o pintinho? Pintinho! Pintinho! O que é isso? É o Carro Fantasma! Corre! Que pressa! Alô! Sou o Detetive Labrador! Detetive Labrador! Tem o Carro Fantasma na Fazenda! E ele acabou o pintinho! Socorro! Alô! Alô! Vamos lá! Mas que bagunça é essa? Ué, cadê a coelhinha e o patinho, hein? O espantalho virou zumbi! Tome! Vem! Cetive Labrador! Ah! São vocês! Tem o Carro Fantasma aqui! Ele dá muito medo! Não tenham medo! Carro Fantasma não existe! Mas nós vimos! Os olhos deles são grandes como melancinhas e eles brilham também! Uau! E o boné do pintinho ainda está na boca dele! Vão pra casa agora! Nós vamos cuidar disso! Uhum! 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 Está ali! Vamos! Uhum! 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 LIULU! LIULU! LULU! LU LU LU! LU LU! 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 LULU! LU! Uau! O carro fantasma é de verdade! Cuidado! Parado aí! Eu não tenho medo de você, não! Corra! Ai, meu amor! Dove, pegue isso! Agora você sabe do que eu sou capaz! Corra! Corra! Chefe, você tá engraçado! Essa não! Eu tô enrolado aqui! Sinto cheiro de gasolina! Está espalhando na colheita! Rodas! Já sei! Na verdade, isso é apenas... Uma colheitadeira! É verdade! Essa não! O Pintinho ainda está lá dentro! Vamos! Pintinho, não tenha medo! Vamos tirar você daí! Pintinho! Fazer essa coisa! Ufa! Cuidado! Pintinho, por que você tá no carro? Eu só queria brincar aqui dentro! Mas a máquina começou a se mexer sozinha! Eu nunca mais vou brincar dentro de um carro! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, não fiquem brincando dentro do carro sozinhas! É muito perigoso! Se vocês ligarem o carro sem querer, ele pode ficar fora de controle e colocar a sua vida e a de outros em risco! Então, lembre-se! Não brinquem dentro do carro! Segurança em primeiro lugar! Não coma! Comida suja! Uau! Senhor Raposa! Eu quero um! Eu quero um! Tudo bem! Só um momento! Um pra você, outro pra você, e aqui está! O que é isso? Senhor Raposa! O que é essa coisa preta? É só chocolate! Parece que você adorou a salada! Eu vou te dar mais uma! Oh! Obrigado! Essa mão! A minha barriga está doendo! Onde é o banheiro? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Minha barriga! Mãe! 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 Oh-oh! Eles não parecem bem! Ai, minha barriga! Detetive Labrador, todos estão com intoxicação alimentar! Tem algo muito errado! Intoxicação! Intoxicação? Dobby, por favor! Descubra o que eles comeram hoje! Oi, garoto! Como está se sentindo? Eu já fui no banheiro três vezes! Você se lembra do que comeu hoje? Eu comi sorvete e comi salada de frutas e depois um bolo! Ai, essa não! Precisei no banheiro de novo! Senhor, aqui está o relatório! Todos comeram sorvete, bolo e salada de frutas! Vamos investigar as lojas! O quê? Não sou eu! A minha loja está aberta há mais de cem anos! Isso nunca aconteceu desde que o bisavô do meu bisavô esteve aqui! Como? O meu não! Não há nada de errado com o meu delicioso sorvete! Viram? Tudo certo com o meu sorvete! O quê? Estão suspeitando de mim? A minha loja é super limpa! Cada salada de frutas é cuidadosamente selecionada por mim! E preparada com as minhas próprias mãos! Nossa! Adoro salada de frutas! Eu quero uma, por favor! Ótima escolha! Eu não vi nada de errado nessas lojas! Luguma! Eu senti o cheiro de fruta podre na loja do Senhor Raposa! Ele está escondendo alguma coisa! Como é que é? Aquele ali não é o Senhor Raposa? O que ele está fazendo ali? Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Tem fruta podre por todo lugar! Fala sério! Os oficiais de polícia acreditam em mim! Eu não ligo pra fruta podre! Não sou eu que vou comer mesmo! Senhor Raposa! Foi você que deixou as pessoas doentes! A polícia! Vamos te levar pra delegacia! Eu acho que eu vou correr! Vocês não me pegam! Pode ficar com isso! Ai, isso é tão nojento! Não quer comer fruta podre, não é? Você é muito mal! Vai pra delegacia com a gente agora! Por favor, me levem pra um hospital antes! Dó de barriga! Por favor! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, verifiquem o alimento antes de comer Se parecer estragado ou sujo Ou se tiver passado da data de validade Não comam Comida estragada causa dor de estômago Ou intoxicação alimentar Por favor, lembre-se disso! Máquinas automáticas falsas Máquina automática de brinquedos Gire o botão e vai ter a chance de ganhar um lindo prêmio! Uau! Que aviãozinho legal! Eu quero ganhar um! Então tente uma vez! Aviãozinho! Aviãozinho! Ah, não é um aviãozinho Vamos, tente de novo Desta vez você vai ganhar Tá bom Ah não, também não fui desta vez Deve ter um avião desta vez Ah, que cheiro ruim São meias fedorentas Ah, essa não! Deve ter sido um engano Tente de novo Com certeza vai ganhar o aviãozinho desta vez Ah, eu não tenho mais dinheiro Espera! Se você não tem dinheiro Pode trocar objetos da sua casa por dinheiro É sério? Eu já volto Peguei você! Máquina automática de brinquedos 100% de chance de ganhar! Eba! Vou tentar! Vou tentar! Ah, meu cofrinho! Ah! Onde estão meus cosméticos? Ah! 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 Ah, eu vou ganhar desta vez! Cuidado! Nossa! Topeirinha, deixou cair uma coisa Ele está agindo muito estranho Vamos atrás dele Ah, eu cheguei! Prêmio legal! Prêmio legal! Eu não ganhei de novo Nem eu! Por que não temos os brinquedos que queremos? Podemos tentar de novo? Ah! Uau! Ei! Claro! Você tem todas essas moedas! Uau! Vou buscar mais algumas cápsulas Pra você conseguir o brinquedo que você quer Que legal! Que legal! Ah! Não se preocupe! Estou quase terminando! Aquela mulher parece ser muito suspeita Vamos dar uma olhada É tão fácil enganar as crianças Vocês nunca vão ganhar um prêmio grande Só vão ganhar essas coisinhas inúteis Ela está fazendo o quê? Papilão, deixa o pequeno Wonton investigar Pode ir, pequeno Wonton! Tantã! Tantã! Vou ganhar muito dinheiro hoje! Tantã! Escaneando! Tantã! Tem uma trava dentro da máquina! As cápsulas com os brinquedos Estão todas presas Deve ter um aviãozinho nessa aqui Não, não, não! Nessa aqui também não tem Errei de novo Essa máquina está quebrada? O quê? Quebrada? É melhor parar de falar Não tem Pare! Polícia! O topeirinho está certo Tem alguma coisa de errada com a máquina Vocês foram enganados Então existe mesmo problema! Você tem alguma prova disso? Venham comigo, pessoal Papilão! Deixe comigo! Abra a portinha, pequeno Wonton! Tantã! Polly! Todas as cápsulas com os brinquedos Estão presas em cima É isso mesmo! Vocês só conseguem pegar as cápsulas Sem brinquedo! Olha só isso! Ah! Enganou a todos nós! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Mentira! Você é uma trapaceira! Você está presa! Venha conosco! Cuidado! Nunca vão pegar a Doutora Antel! Transformar! É você de novo, Antel! Pare! Vejam o que eu tenho! Não funcionou? Eu tenho uma coisa melhor! Tchauzinho! Papilão! Use o labrador voador! Labrador voador! Pegue as cápsulas de volta! Ah! Ah, não! Que pedo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, cuidado com trapaceiros que podem enganar vocês com prêmios falsos! Fiquem alertas! Cuidado para não serem enganadas e não gastem muito dinheiro com isso! Cuidado com as águas vivas! Conseguimos! Aqui! 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 Legal! Deixa eu ver! É uma moto velha! Ela me mordeu! Tá doendo! Alô, Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, meu filho foi mordido por uma bota! Por favor, ajuda! O quê? Já estamos indo! Detetive Labrador, olha, a bota mordeu o dedo dele! Você tem certeza? Sim, e a bota caiu agora na água! Eu vou dar uma olhada! Finalmente encontrei! Não tem nada de diferente nessa bota! O que é isso? Cuidado! É uma água viva! Algumas águas vivas são venenosas! Se você for queimado, o local vai inchar e vai sentir dor! O quê? Venenoso? Ele está em perigo! Vamos levá-lo ao hospital agora mesmo! O que está acontecendo? Um grupo de águas vivas! Essa não! O barco está afundando! Vamos sair daqui! Tem aqui também! E elas estão toda parte! Vamos saltar ali! Acione o seu capacete! Vamos nos proteger nesse navio! Finalmente estamos salvos! O que é isso? Tem apenas metade do navio! Esse negócio é muito grande! O que vamos fazer agora? Nós temos que pedir ajuda! Está terminado agora! Babilô! Estamos cercados por Medusa e precisamos de ajuda! Entendi! Vou testar o meu equipamento novo! Ha! Babilô sempre dá um jeito! Uau! São muitas águas vivas! Babilô! Estamos nesse navio naufragado! Estão chegando agora! Observe! Babilô, anda logo! Volta a pouco! Oh, não! Os tentáculos estão me bloqueando! Mas eles não vão me impedir! Super resgate de bolha! Segura aí firme! Essa bolha é incrível! O gatinho está machucado! Vamos para o hospital! Entendi! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, algumas águas vivas são venenosas, então se elas queimarem vocês pode ser doloroso e suas vidas podem correr perigo! Vocês devem ter cuidado quando brincarem na praia! Se forem queimados por uma água viva, devem ir para o hospital na mesma hora! Cuidado com as ruas inundadas! Tô com tanta fome! Quando essa chuva vai parar? A chuva parou! Vamos! Mas tem tanta água! Tudo bem! É só andar devagar! Vamos pra casa comer! Cadê o elefantinho? Cadê o elefantinho? Elefantinho! Cadê você? Cadê? Cadê? Tenha cuidado, pessoal! Fiquem fora da água! Esperem a água baixar! Olhem ele embaixo! Elefantinho! Cuidado! Vamos sair daqui! Pequeno rino, coelhinha! Andar em ruas inundadas é muito perigoso! Com certeza! Detetive Labrador, o elefantinho tá desaparecido! Nós estávamos juntos e viemos correndo de lá! Vamos atrás dele! Papilô! Leve os dois para um local seguro! Deixa comigo! Elefantinho! Elefantinho! Que coisa estranha! Cadê ele, hein? Insetos! Dobby, não dá pra ver onde você tá pesando numa rua inundada, então tenha cuidado! É o boné do elefantinho! Ele deve ter sido levado para aquela loja! Vamos dar uma olhada! Elefantinho! Elefantinho! A água está ficando mais funda! Temos que nos apressar! Cadê ele? Elefantinho! É só um peixão! Me ajuda! O que eu vou fazer? A água está subindo! Alguém me ajuda! Por favor! O elefantinho está lá dentro! Está bloqueada! Dobby, tive uma ideia! Vamos! Vamos lá! Elefantinho! Socorro! Me ajuda! Detetive labrador! Vamos sair daqui! A água está subindo! Este lugar vai ficar todo inundado! Temos que mergulhar! Vamos! Brindam a respiração! Conseguimos! Conseguimos! Essa não! A água está tudo pra cá! Depressa! Pura naquela bacia! É! É! Não! Está furada! O que é aquilo? Essa não! É! Tem um hino? E para trás agora! Papilô! Chapão! Entra em tua cesta de regate! Tobi! Ufa! Isso deu muito medo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, depois da chuva, as ruas podem ficar com muita água e precisamos tomar cuidado e ficar longe da água. Ruas inundadas podem ser muito perigosas. Vocês podem escorregar e se ferir, cair no esgoto ou até levar um choque elétrico. Então, quando forem sair após a chuva, fiquem perto de seus pais, andem devagar e não andem em ruas inundadas. Lembrem-se disso! Uma melancia está crescendo na minha barriga! Melancia é tão gostosa! Minha barriga está doendo! Você está bem? Eu engolí sementes de melancia sem querer e uma grande melancia está crescendo na minha barriga! Eu soube que lá no final do parque tem uma senhora chamada Fazendeira Antílope. Ela pode dar um jeito nisso! Preciso ir atrás dela agora mesmo! O que vamos fazer? Também engolimos semente de melancia! Vamos atrás da Fazendeira Antílope! Pare de comer isso! Se engolir essas sementes, vai nascer uma melancia na sua barriga grande assim! O que eu faço? Vamos atrás da Fazendeira Antílope! Ai! Temos que chegar a Fazendeira Antílope! Esperem! Hamsterzinho, o que está acontecendo? Ai, não comam as sementes! Se engolir uma melancia gigante vai crescer na sua barriga e vai explodir fazendo um bang! E você vai sair voando como um foguete! Não se preocupe! Mesmo que engula as sementes, elas vão sair no seu cocô! Não vão nascer na sua barriga! Ah! Então isso é mentira? É apenas um boato! Não acredite nisso! Aham! Ah, não! Os meus amigos foram atrás da Fazendeira Antílope para tratamento! Fazendeira Antílope para tratamento? Isso parece suspeito! Vá pra casa! Nós vamos cuidar disso! Virando a Fazendeira Antílope! Fazendeira Antílope, temos melancinhas crescendo na nossa barriga! Ajuda a gente, por favor! Não empurrem, pessoal! Vou levar vocês para tratamento agora! Aham! A gente já chegou! A gente já chegou! Ai, eu comi tanta melancia! Será que a minha barriga vai explodir? Vocês acreditam mesmo que as melancias crescem em suas barrigas? Que tolinhas! Mas a gente viu! A barriga da mulher ficou gigante! Ah, é? Desse jeito? É um balão! Aham! Eu sou a mulher que vocês estavam falando! Enganaram a gente! Oh, polícia! Ajudem! Socorro! Ali! No pulgão! Ai! Tentíssimo ladrador! Socorro! O quê? Já me alcançaram? Observem! Vocês nunca vão me pegar! Ah! Ah! A minha barriga tá muito inchada! Ai! Que fedor! Ai, eu me sinto muito melhor! Oh! Credo! Que fedor! Oh! 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 É muito fedido! Ai! Tem que fugir! Não se preocupem! Estão seguros agora! Papilão! Fique de olho nas crianças! Dobby venha comigo! Parada! Nunca vão pegar a doutora Antel! O que eu vou fazer? Uma melancia enorme! Nossa, não! Ela conseguiu escapar de novo! Não, ela está escondida dentro da melancia! O quê? Eu vou pegar ela! Não precisa ter pressa! Comer melancia demais vai deixar ela inchada! Logo ela vai sair sozinha! Minha barriga está tão inchada! Antel, você vai vir com a gente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, algumas pessoas más inventam histórias falsas e as espalham para enganar os outros. Quando ouvirem um boato, devem analisar com atenção e procurar saber se é verdade. Se não tiverem certeza, perguntem aos seus pais ou professores. Lembre-se, não acreditem nem espalhem boatos! Não coma muito sorvete! Mas que calor! Uau! Sorvete! Eu quero, eu quero! Vazio! Está vazio! Vazio! Está vazio! Estão todos vazios! Sobrou um! Comprar todos! Comprar todos! Senhor! Todos eles, por favor! O quê? Eu não consegui comprar nenhum sorvete! Pipi Rabbit comprou tudo! Fantástico! Eu vou comer todos eles! Pipi Rabbit! Se comer sorvete demais, vai ter muita dor de barriga! Não, não vai! Tchauzinho! Em um dia quente como esse, temos que comer muito sorvete! Minha barriga está fazendo barulho! Não ligo! Não ligo! Perdido, perdido! A minha barriga está doendo! Eu preciso ir no banheiro! Uau! Finalmente! Saiu da frente! Saiu da frente! Saiu da frente! O que aconteceu? Cuidado! Ei! Pipi Rabbit! Você não deveria correr desse jeito! Dobby, acho que ele está procurando o banheiro porque está com dor de barriga! Banheiro! Onde tem o banheiro? Ocupado? Tem outro banheiro ali! Consertando! Achei! Qual é? Fala sério! Preciso achar um banheiro agora! Bem-vindos à Aventura do Labirinto Pulp! É um banheiro! Eu quero tentar! Prontinho! Próximo que está... Cuidado! Ele não estava procurando um banheiro porque ele entrou no labirinto! Por que voltei pra cá de novo? Por que é tão difícil achar um banheiro? Me ajude! Essa não! Pipi Rabbit precisa de ajuda! Desculpe! Desculpe! É uma emergência! Ai! A minha barriga está doendo tanto! Cadê o Pipi Rabbit? Mas o que está acontecendo? Alguém perdoou! Está fedido! Ué! Deve ter sido o Pipi Rabbit! Está ali! Ai! A minha barriga está doendo muito! Pipi Rabbit! Venha! Vamos tirar você daqui! Depressa! Ufa! Me sinto muito melhor! Essa não! Tenho que ir no banheiro de novo! Eu nunca mais vou comer tanto sorvete assim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, sorvete geladinho é delicioso, mas não devem comer tudo de uma vez só! Se comerem demais, vão sentir dor de barriga e ter diarreia! Podem até vomitar ou ter febre, o que não é bom pra saúde! Lembrem-se, não comam muito sorvete de uma vez! Cuidado com os falsos professores! Muitas pessoas foram enganadas ultimamente! Temos que avisar para todo mundo tomar muito cuidado! Comprei um videogame novo! Vamos pra casa nos divertir um pouco! Essa não! Cuidado! Detetive Labrador! Muito obrigado mesmo! Não há de quê! A propósito, muitas pessoas estão sendo enganadas! Então, por favor, tenham cuidado! Enganadas? Aham! Se virem um estranho, por favor, fiquem atentos! Aham! Vamos avisar os outros! Aham! Laboel, a mestre da enganação! Hora de agir! Opa! Posso saber quem é? Aham! Olá! Se participarem desta pesquisa, vão ganhar um brinquedo de graça! Aham! Muitas pessoas estão sendo enganadas, então, por favor, tenham cuidado! Obrigado! Mas eu não preciso disso! Espere! Por que ele não caiu nessa? Olá! Eu sou a senhora ovelha, professora! A senhora ovelha! Olá, senhora ovelha! Seja bem-vinda à nossa casa! Entre, por favor! A visita de uma professora? Tive uma ideia! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Quem é? Ah! 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 Por que isso sempre acontece comigo? Ah! 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 Estou bem! Ah! Por acaso você não é... Eu sou a professora Anne, da escolinha dos seus filhos! Ah! Mas eu nunca vi você! Eu sou nova! Ah! Tá certo! Olá, professora! Isso é um material da escola! Por favor, façam sem cópias! Nossa! Sem cópias? Mas isso é muita coisa! Obrigada! Tá legal, então! Vou fazer agora mesmo! Papai! Ai, queremos jogar mais! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Eu jogo com vocês, tadá! A formiga tá mudando de casa! Quem quer ser a formiguinha? Uau! Eu, eu, eu! Eu quero ser a formiga! Essa professora é muito legal! Ele caiu direitinho! Fingir ser uma professora funciona mesmo! Muitas pessoas estão sendo enganadas! Então, por favor, tenham cuidado! Tá certo, detetive labrador! Ai, ai! Eu não consigo ver nada! Ai, ai, ai! Aaaa! Cuidado! Ciro Ganso! Oi! Cuidado, Ciro Ganso! Ciro Ganso! O que está fazendo aqui? E por que precisa de tantas cópias? Até que a nova professora Ann me pediu pra fazer essas cópias! A nova professora Ann? Isso. Ela visitou a minha casa, mas os meninos ainda não conheciam ela. Essa não. Ela pode estar fingindo ser uma professora. Não, nem pensar. Ela está cuidando das minhas crianças. Depressa, para a casa do Sr. Ganso. Vamos ver que Formiga pode mover as coisas mais rápido. Sou eu! Bom trabalho! Ótimo! Muito bem! Agora vou levar vocês ao parque de diversões. Entrem no carro! Viva! O papai ainda não voltou. Eu vou esperar por ele. Também vamos esperar! Parem de reclamar! Entrem no carro! Muito bem! Essa não! É a polícia! Papai! 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 Ah! São meus filhos! Vamos! Depressa! Ei! Pode parar esse carro agora! Vocês nunca vão me pegar! Ah! 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 Aquele meu videogame novo! Nossa! Foi incrível! Ah! Ah! Minha TV novinha! Ah! 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 O que eu vou fazer? Eles estão vindo! Ah! 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 Perigo! Garra voadora! Ah! 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 O papai vai tomar mais cuidado daqui pra frente Antel, é você de novo Você vai conosco Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tenham cuidado com estranhos Eles podem fingir que são outra pessoa para enganar vocês Podem fingir ser um entregador, um faz-tudo ou até uma professora Tenham bastante cuidado e fiquem alertas o tempo todo